Na época em que as pessoas ainda não tinham acesso fácil à internet, muitos jogos produzidos no Japão chegavam no ocidente totalmente diferentes, e diferente de hoje, ninguém ficava sabendo de nada pra ficar reclamando por aí. Foi o que aconteceu com Black Belt, que originalmente se chamava Hokuto no Ken, e hoje nós vamos ver como são as duas versões. Rosas são vermelhas, o céu é azul, o Maiu Amô Shindeiru. Black Belt, conhecido no Japão como Hokuto no Ken, é um jogo de briga de rua lançado pela SEGA em 1986 pro Master System. No início da vida do console, assim como no fim da vida do SG-1000, a SEGA havia adotado um formato de cartão pros seus jogos, que era menor e mais barato de se produzir, porém limitava muito o tamanho deles, chegando a no máximo 1 quarto de megabit, ou seja, 32kbytes. No início de 86, eles decidiram que iam voltar a usar cartuchos, por oferecerem mais memória para os jogos. Eles continuaram lançando jogos de cartão, mas os dois primeiros cartuchos daquele ano foram uma adaptação de Fantasy Zone, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal, enquanto o segundo foi um jogo baseado em Hokuto no Ken, já que a SEGA tinha conseguido uma licença pra isso. Pra quem não sabe, Hokuto no Ken é uma série de mangá e anime no estilo shonen que inspirou Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e muitas outras obras. Ele é o primeiro grande anime desse estilo, e vários elementos que vieram em animes mais novos vêm dele. A história se passa num mundo pós-apocalíptico, onde o herói Kenshiro, que é mestre num tipo de arte marcial chamada Hokuto Shinken, tem sua noiva Yuria raptada por seu antigo melhor amigo Shin. Ele enfrenta vários oponentes até conseguir encontrá-la novamente. A história não é só sobre isso, e eu não sou nenhum especialista em Hokuto no Ken, mas é basicamente como eu posso resumir, e é a parte que realmente importa pra entendermos o que é mostrado no jogo. Na versão do Master System, a história segue os acontecimentos e também as lutas da primeira saga do mangá, com várias representações de cenas importantes. Quando Kenshiro derrota seus inimigos, eles explodem de dentro pra fora, pois Kenshiro pressiona os pontos vitais deles. Uma frase muito famosa em japonês que quase todo mundo que curte animes conhece é a que significa você já está morto, e que Kenshiro diz logo antes de seus inimigos explodirem. Infelizmente, uma galera mais nova acredita que essa frase surgiu do anime Jojo, quando na verdade eles estão fazendo uma referência a Hokuto no Ken, visto que ele foi tão influente que até hoje nós vemos referências em obras mais modernas. Infelizmente, aqui do nosso lado do mundo, Hokuto no Ken ainda não era conhecido, e por isso, o jogo passou por uma adaptação, se tornando o jogo que conhecemos como Black Belt. Particularmente, eu acredito que a SEGA poderia ter conseguido a licença pra lançar a versão original no ocidente sem alterações se quisesse, mas devem ter mudado porque o mangá não era conhecido por aqui. Black Belt, apesar da jogabilidade idêntica, tem gráficos e trilha sonora diferente, dificuldade um pouco mais baixa, e também algumas melhorias na jogabilidade. O jogo foi programado por Yuji Naka, que mais tarde ficou conhecido como o pai do Sonic, o Sonic. Essa é uma curiosidade que ficou desconhecida por muitos anos, já que o jogo não tem créditos. A gente só foi saber que ele foi o programador devido a uma entrevista que ele deu pra revista Ultra Game Players em novembro de 1997. Pra falar a verdade, eu até desconfiava que Black Belt foi feito pelos próprios japoneses, já sabendo que o jogo não teria a licença de Hokuto no Ken no ocidente, em vez de ter sido localizado por alguma outra equipe na América. E olha só, eu arrisquei usar meu japonês meia-boca pra perguntar pro Yuji Naka se Black Belt foi feito no Japão, e tive a sorte dele me confirmar que sim, foi ele que programou a versão americana, que foi feita todinha pela equipe de desenvolvimento da SEGA do Japão. Eu fiquei super feliz de poder confirmar isso com ele. Enquanto na versão japonesa Kenshiro deve salvar Yuria, em Black Belt o protagonista se chama Hiki e deve salvar sua namorada Kyoko, que foi sequestrada por um grupo de artistas marciais liderados por um tal de Wang. Não é a coisa mais original do mundo, mas bem, a história não é exatamente a parte mais importante nesse tipo de jogo. O game me lembra um bocado o Kung Fu Master, da Iron, de 1984, mas tem uma jogabilidade melhor. Cada fase se divide em duas partes. Na primeira, você vai avançando e enfrentando vários inimigos. O botão 1 soca, o botão 2 chuta, e você pula apertando pra cima, podendo inclusive chutar no ar. Também dá pra fazer um pulo mais alto apertando pra baixo e depois pra cima. O soco é mais rápido, mas o chute me parece ter um alcance melhor. Só que quando eu fico cercado por dois inimigos, geralmente gosto de usar o soco pra me livrar deles por esse golpe ser mais rápido. O objetivo é apenas seguir andando e batendo nos inimigos que aparecem. Não adianta ficar parado esperando eles virem em cima de você, porque eles não param de vir nunca. O lance é seguir em frente até a fase acabar. Em alguns pontos vão aparecer subchefes, sendo que algumas fases têm 4 deles, enquanto outras têm 2 ou até mesmo apenas 1. Enquanto os inimigos normais precisam de apenas 1 golpe, os subchefes são mais difíceis e precisam de 4 golpes. Na segunda parte das fases, sua energia fica cheia de novo e você enfrenta os chefes, onde os personagens aumentam de tamanho e o jogo se assemelha um pouco mais a um jogo de luta, porém um pouco mais primitivo. Os controles são os mesmos da primeira parte das fases, mas não tente sair batendo nos chefes como você faz com os inimigos normais, porque na verdade eles são bem difíceis nas primeiras vezes que a gente joga, e você tem que descobrir as estratégias pra derrotar cada um. Você começa o jogo com 3 vidas e tem uma barra de energia no topo da tela. Quando ela esvazia, você perde uma vida. Tem também um modo pra dois jogadores, mas infelizmente não é cooperativo, é apenas um jogando de cada vez. Como a versão americana saiu 4 meses depois da japonesa original, provavelmente eles aproveitaram pra fazer algumas melhorias na jogabilidade. Por exemplo, no decorrer das fases você encontra umas coisinhas que passam voando. Uma delas é um ideograma japonês, que significa força, e que te dá invencibilidade temporária. A música muda quando você pega e você fica protegido por alguns golpes. Depois de ser atingido algumas vezes, a música volta ao normal e você volta a perder energia, então o negócio é você tentar apanhar o mínimo possível pra invencibilidade poder durar bastante. Infelizmente, ela não vai com você pros chefes. Tem também alguns itens que servem pra restaurar energia, como os sushis flutuantes. Quando esses itens passam voando, você tem que pegar rápido antes que sumam da tela. Quando você pega esses itens, você cai como se tivesse sido atingido, mas você pode evitar isso dando uma voadora neles. Eu lembro que nas primeiras vezes que joguei, eu não sabia que dava pra fazer um pulo mais alto e ficava, ué, como é que eu pego aquele negócio lá em cima? Levei um tempão pra descobrir que dava pra pular mais alto apertando pra baixo e depois pra cima, e me senti super estúpido quando eu descobri e vi que era uma coisa tão simples. Na versão japonesa também tem itens assim, como a letra P, que também serve pra dar invencibilidade temporária, e a letra E, que dá energia, mas embora sejam itens frequentes na versão americana, eles são bem mais raros na versão japonesa e só aparecem sob circunstâncias muito específicas. Tanto na versão americana quanto na japonesa, você recupera um pouco de energia quando derrota subchefes. No total, o jogo tem 6 fases, sendo que a última tem apenas um chefe, sem outros inimigos antes. Também tem o macete que você pode fazer no final pra jogar uma sétima fase secreta, mas nela você apenas enfrenta todos os chefes do jogo de novo, um após o outro sem sua energia recuperar entre eles. Se você vencer, não tem final secreto nem nada assim não, só serve pra aumentar sua pontuação final mesmo. Os gráficos do jogo são bem legais pra época dele. Ele coloca vários inimigos ao mesmo tempo na tela sem causar nenhuma lentidão. Os cenários das fases também são muito bons, e é bem interessante ver que eles são feitos de várias camadas que se mexem em velocidades diferentes, pra criar uma sensação de profundidade, e isso era algo muito raro em jogos 8-bit. Se eu não contei errado, só no chão da primeira fase são oito camadas diferentes, e mais uma pro cenário lá no fundo também. É bem impressionante. Outra coisa que eu acho interessante é que nos chefes, como eu disse antes, os personagens são maiores do que na primeira parte das fases, o que dá uma variedade a mais, além dos cenários também serem bem bonitos. O tamanho dos personagens é bem impressionante pra um jogo 8-bit, e veio antes até mesmo do primeiro Street Fighter, da Capcom. Comparando as duas versões do jogo, em Hokuto no Ken os cenários seguem muito bem um estilo mais pós-apocalíptico, assim como o mangá, enquanto em Black Belt os cenários são paisagens japonesas um pouco mais genéricas, mas que no geral são até mais bonitas e coloridas que as da versão japonesa. É bem curioso ver como Hokuto no Ken tem cenários um tanto ocidentais, enquanto Black Belt, que é a versão americana, tem cenários bem mais tipicamente japoneses. Os inimigos da série Hokuto no Ken foram alterados pra rufiões normais em Black Belt também. Uma diferença interessante é que na versão japonesa, o terceiro chefe é com o Kenshiro menor, pois o chefe é pra representar um inimigo bem grande que usa projéteis. Enquanto na versão americana, a luta é como as outras, com todo mundo maior, e o padrão de ataque do chefe foi alterado, removendo o projétil. Enquanto o quarto chefe, o Toki, é um dos amigos de Kenshiro na versão japonesa, e ele não morre após a luta, na versão americana ele é um chefe normal, que desaparece depois de morto e deixa só sua máscara no chão. Em Hokuto no Ken, o último chefe, Hao, se mata se transformando em pedra, dizendo que não tem arrependimentos, uma das cenas mais icônicas do mangá. Na versão americana, isso é mantido, mas sem nenhum contexto. O personagem até muda de cor depois, mas ficou uma coisa super esquisita. É bem estranho pensar que eles alteraram o padrão de ataque do terceiro chefe e fizeram o quarto chefe ser realmente destruído no final, mas no último chefe eles não fizeram nenhuma mudança, fazendo parecer que ele só apontou o braço pro céu e mais nada. E falando nisso, quando você derrota um chefe, o personagem faz uma sequência de golpes, como se fosse um brutality em Mortal Kombat, o que é bem bacana. Interessante notar que, na versão japonesa, aparece na tela o nome de um golpe característico do mangá de Hokuto no Ken. Na versão americana também aparecem ideogramas japoneses, mas na verdade são caracteres diferentes, com significados mais genéricos, o que é curioso, pois pra quem não lê japonês, é como trocar 6 por meia dúzia. Devem ter feito com caracteres japoneses só pra deixar mais estiloso mesmo. Na versão japonesa, após os chefes, o jogo mostra alguns textos contando a história, ausentes na versão americana. No entanto, no final da versão americana, o jogo mostra um texto bem grandão no final do jogo, provavelmente aproveitando o espaço dos outros textos removidos. Agora, se formos comparar as telas de título, apesar da americana ser legal e com uma boa arte do riki, a da versão japonesa é bem mais interessante, com o raio iluminando Kenshiro e o cenário lá no fundo. Os capítulos, ou fases do jogo, também tem nomes em Hokuto no Ken, enquanto em Black Belt é apenas o número do capítulo. Além disso, a segunda e a quinta fases na versão japonesa tem barris e marquises onde você pode subir, enquanto na versão americana as fases são sempre uma linha reta. Uma coisa que eu sempre achei curiosa é porque o riki era capaz de fazer os inimigos explodirem quando batia neles, já que o manual do jogo não falava nada sobre isso. Mas quando você entende que na verdade ele era baseado em Hokuto no Ken, isso passa a fazer mais sentido. O efeito dos inimigos despedaçando é bem legal, então que bom que mantiveram isso na versão americana, ainda que fique meio sem contexto. As músicas do jogo foram compostas por Katsuhiro Hayashi, famoso pela trilha sonora de jogos como Quartet, SDI e Super Hang-On. Embora ele não seja exatamente o compositor mais famoso da SEGA, ele se destaca por ter sido o primeiro funcionário da empresa a trabalhar exclusivamente como compositor. As músicas do jogo são boas, mas infelizmente a variedade é baixa. Todas as fases têm a mesma música, assim como os chefes. Apesar disso, elas se encaixam bem com o jogo, e os efeitos sonoros são legais também. Uma coisa interessante é que as músicas da tela de título, das fases e dos chefes, são totalmente diferentes entre Hokuto no Ken e Black Belt. Inicialmente, eu pensei que a troca das músicas fosse porque elas eram baseadas no anime ou coisa assim, mas não, são todas composições originais. Mesmo assim, as versões japonesas e americanas foram compostas pelo Katsuhiro Hayashi. No geral, eu acho a trilha sonora do Black Belt superior, principalmente a música dos chefes, que é totalmente maravilhosa. A trilha do jogo foi relançada no álbum SEGA SG-1000 30th Anniversary Collection, lançada em 2013 no Japão pra comemorar os 30 anos do console. Curiosamente, apesar do nome, ele também tem músicas de vários jogos de Master System, e isso inclui as trilhas tanto a de Hokuto no Ken quanto o Black Belt. Pra mim, o maior problema do jogo são os chefes, porque às vezes eles podem ser um bocado mal balanceados. O jogo em si é fácil de jogar, mas os chefes acabam com você nas primeiras tentativas. Na verdade, cada um tem uma estratégia específica pra ser vencido, e depois que você descobre, eles não são realmente um problema. O negócio é descobrir as tais estratégias. Alguns chefes são bem complicados de entender como funcionam, então você precisa jogar várias vezes pra entender o padrão de ataque deles e saber quando você pode atacar. Acho que isso é bem normal e esperado pra um jogo dos anos 80, mas é fato que muita gente até hoje não terminou o jogo por conta disso. Fora isso, às vezes, quando os inimigos te cercam, seus golpes não são realmente rápidos o suficiente pra você atacá-los logo, então é provável que você vai apanhar de alguém, e é meio difícil escapar de certos inimigos sem levar várias surras seguidas. Bom, mas é só questão de costume no fim das contas. Apesar que às vezes eu tento pular e o pulo fica falhando, especialmente por você ter que apertar o botão direcional nas diagonais, a jogabilidade funciona bem. Há colisão com os inimigos que às vezes é meio estranha. Você tem que ter uma certa distância deles pros seus ataques acertarem. Se você estiver muito perto, mesmo seus golpes encostando neles, eles não funcionam. Mas não é nada que atrapalhe muito a experiência, não. Os chefes podem até causar problemas quando a gente não sabe como derrotá-los, mas ver o protagonista dar um golpe especial pra acabar com eles é sempre bacana. Infelizmente, o jogo é bem curtinho. Até você conseguir zerar vai levar um tempinho, mas depois que pegar as manhas, dá pra zerar em 20 minutos. Tem aquela fase secreta que eu falei pra você ganhar mais pontos, mas é basicamente isso, e bom, isso era normal nos jogos dessa época. A capa japonesa do jogo é bem bacana, mostrando o Kenshiro, e ao lado dele o vilão Hao. Embaixo temos, da esquerda pra direita, o Shin, que é o primeiro chefe, o Toki, que é o quarto chefe, o Rei, um amigo do Kenshiro, e por fim, a Yuria. O estranho é que o Rei está na capa, mas ele é um personagem que não aparece no jogo. Cara, eu sei muito bem que as capas americanas de jogos do Master System costumavam ser muito inferiores às japonesas, mas Black Belt é um forte concorrente à capa mais tosca de todas. Em vez de pelo menos fazer um desenho do Rick ou sei lá, a arte é nada mais nada menos do que um pé. Só isso, um pé. É tão horrendo e genérico que eu já ouvi relatos de pessoas que viram esse jogo pra comprar ou alugar, e não o fizeram justamente por causa da capa. Interessante é que o jogo chegou a ser lançado na Coreia, e lá o jogo foi lançado como Black Belt mesmo, mas a arte da capa é 10 vezes melhor, com personagens desenhados no estilo bem japonês também. Embora nos últimos anos a SEGA tenha lançado dois jogos de Hokuto no Ken no ocidente, sem alterações como em Black Belt, a empresa tem um grande histórico lançando jogos dessa franquia, ainda que a grande maioria tenha ficado só no Japão. O primeiro foi Hokuto no Ken Shinseki Matsu Kyu Seishu Densetsu, lançado em 89 no Mega Drive, e que chegou ao ocidente com o nome de Last Battle. Ele serve como uma sequência da versão do Master System, com o enredo começando de onde o último jogo parou, seguindo a segunda saga do mangá. No entanto, na versão ocidental, o jogo sofreu o mesmo destino de Black Belt, tendo os personagens alterados e mudanças feitas em inimigos e chefes. E pra piorar, a violência ainda foi censurada. O jogo infelizmente é bem difícil, meio devagar, e não tem lá muitos fãs. A grande maioria considera Black Belt um jogo bastante superior, e eu concordo. Em 1995, também tivemos um Hokuto no Ken lançado pro SEGA Saturn, mas esse foi feito pela Banpresto, não pela SEGA, além de que só foi lançado no Japão mesmo. Mas, voltando a falar da versão do Master System, você sabia que no Japão o jogo teve um remake no PlayStation 2? Em 2004, a SEGA lançou o Hokuto no Ken, que é o volume 11 da série SEGA AGES 2500 no PlayStation 2. Pra quem não sabe, esse 2500 no nome é referente ao preço que os jogos dessa série eram vendidos no Japão, 2.500 ienes, o que é um preço bem barato, ou seja, são jogos de baixo orçamento, então não espere nada assim muito maravilhoso. Enfim, o jogo é basicamente uma reimaginação da versão original do Master System, mas com mais golpes e mais fiel ao anime. Apesar do visual em 3D, a jogabilidade continua totalmente em 2D. Conforme você vai batendo nos inimigos, você vai enchendo uma barrinha na parte de cima da tela. Usando os botões L1 e R1, você pode alternar entre certos golpes na parte de baixo da tela, e se sua barrinha estiver cheia o suficiente pra usá-los, você usa o botão triângulo pra isso. O jogo também tem uma trilha sonora diferente e vários diálogos acrescentados. Em alguns momentos, você até precisa ficar apertando o botão várias vezes pra lutar contra alguns inimigos. Mais tarde, você pode até desbloquear o Rei e o Toki, amigos do Kenshiro, como personagens jogáveis também. Os gráficos usam uma técnica cel shading pra deixar o visual parecido com o mangá, o que é bem legal. A única parte que me decepcionou um pouco é que quando você bate nos inimigos, eles deixam só uma manchinha simples de sangue na tela, em vez de despedaçarem como na versão original, mas ainda tem algumas animações de morte interessantes. Além disso, o jogo também inclui a versão japonesa original do Master System pra você jogar. Já em 2005, a SEGA publicou outro Hokuto no Ken nos arcades, que dessa vez é um jogo de luta desenvolvido pela Arc System Works, famosa pelos jogos da série Guilty Gear. Ele foi lançado na placa Atom's Wave nos arcades, e dois anos depois, em 2007, ganhou uma versão pro PlayStation 2, também publicada pela SEGA. O jogo tem belíssimos gráficos e os fãs da série costumam gostar muito dele. Inclusive, recentemente, os fãs conseguiram hackear a versão de arcade pra que rode num Dreamcast. É uma pena que tanto a versão de arcade como a do PlayStation 2 tenham saído só no Japão. Em 2008, a versão japonesa do Master System foi relançada no Virtual Console do Wii, mas foi só lá no Japão mesmo. Além disso, em parceria com a Asami, a SEGA também lançou uma cacetada de jogos de caça níquel de Hokuto no Ken entre 2005 a 2012 pro PlayStation 2, PSP, PlayStation 3, Nintendo DS e Wii. E bom, eu não tenho muito o que dizer, além de que são jogos de caça níquel e que saíram só no Japão. Também teve um desses pra celular, mas eu não consegui encontrar muitas informações. Já em 2018, a SEGA lançou Fist of the North Star Lost Paradise para o PlayStation 4. Esse foi o primeiro jogo da série que a SEGA lançou no Ocidente sem alterações. Pra quem não sabe, Fist of the North Star é o nome pelo qual Hokuto no Ken é conhecido em outros países, e significa Punho da Estrela do Norte, assim como Hokuto no Ken. O jogo é um spin-off da série Yakuza, mas usando personagens de Hokuto no Ken. Embora algumas pessoas se recusem a enxergar isso, o nome do jogo no Japão é Hokuto Gagotoku, que é uma mistura dos nomes Ryu Gagotoku, que é como a série Yakuza se chama no Japão, e Hokuto no Ken. A SEGA anunciou o jogo como um spin-off da série Yakuza, a jogabilidade em grande parte é a mesma, ele roda na mesma engine de Yakuza 0, foi feito pelo mesmo estúdio, e até o Kenshiro é dublado pelo Takaya Kuroda, que também dubla o Kazuma Kiryu, protagonista da maioria dos jogos da série. E mesmo assim, tem gente que se recusa a acreditar que o jogo é um spin-off de Yakuza, mas enfim, né? Uma coisa interessante é que o jogo também inclui a versão japonesa original do Master System. Você pode encontrar um SEGA Mark III, que é a versão japonesa do Master System, e levar pro dono da casa de arcades do jogo. Embora ele só inclua a versão japonesa, uma coisa que eu achei muito bacana na versão americana é que o cara dos arcades faz uma referência a Black Belt, dizendo que o chefe louro é tão difícil que o Kenshiro precisaria ser faixa preta pra derrotá-lo. Cara, eu achei esse detalhe sensacional. Fora isso, eu não tenho muito o que dizer, além de que esse jogo é muito legal mesmo, e se você tem um PS4, devia experimentar. Pelo menos até a data em que eu fiz esse vídeo, o jogo é exclusivo do PS4, mas torcemos pra que ele seja portado pelo menos pro Steam futuramente. E por último, em 2019 a SEGA lançou Feast of the North Star Legends Revive para Android e iOS, que é outro jogo baseado na série também e que você pode baixar gratuitamente agora mesmo. Ou, pelo menos na época em que eu fiz esse vídeo. Como pudemos ver, Hokuto no Ken do Master System foi relançado três vezes ao longo dos anos, mas e a versão americana Black Belt? Bom, a SEGA nunca relançou o jogo, mas a Tectoy com certeza. O jogo foi relançado em todos esses modelos de Master System aí na tela, e eu nem vou ficar citando um por um pra não prolongar demais o vídeo, mas se eu não deixei nenhum modelo escapar, ele foi relançado pela Tectoy 12 vezes na memória desses modelos bem duvidosos de Master System que eles lançaram a partir dos anos 2000. E só como uma última curiosidade, devido aos inimigos explodirem em pedacinhos mesmo na versão ocidental, Black Belt foi proibido de ser vendido para menores de 18 anos na Alemanha até 2012. É mole? Black Belt, além de um jogo bem bacana, é um exemplo muito interessante de localização de um jogo japonês. Se fosse hoje em dia que a gente tem internet pra ficar sabendo de tudo que é jogo que sai em todo canto do mundo, ia dar um problemão. Se quando mudam só um pouquinho a roupa de um personagem ou coisa assim já tem gente que sai por aí furiosa dizendo que não vai mais comprar o jogo e não sei o quê, imagina se um jogo fosse modificado pra caramba como aconteceu com esse aqui. Embora ele seja um pouco curto e alguns chefes sejam bem traiçoeiros, o jogo continua divertido de se jogar até hoje, e tem várias características bem impressionantes pra um dos primeiros jogos da biblioteca do Master System, especialmente no ocidente. De forma geral, apesar de achar a história da versão japonesa mais interessante, eu prefiro jogar a versão americana, pelas melhorias na jogabilidade e também pelos cenários e músicas que na minha opinião são melhores. Mas se você curtir, eu acho que vale a pena jogar as duas versões. No mais, o jogo é divertido e um ótimo exemplo de como adaptar uma obra pra um público específico. Tchau, tchau.